We back boys, com mais uma PS Live, aqui de novo com o The Link E we back de novo, meio apressado né, mas não tão apressado quanto um tipo de send né LJM Ah, agora até combinei com a intro, caraca E tipo, só avisando pra vocês, esse episódio vai ser um pouco mais curto do que o normal Porque eu e o The Link tivemos um imprevisto e vamos ter que encerrar mais cedo E só avisando também que essa equipe a gente usou na live do The Link, há alguns tempos atrás Acho que foi na segunda-feira passada, foi na segunda-feira né, segunda da terça, não lembro mais Que é uma equipe de areia com o Cedro e o Dracozolt Pô, e essa equipe cara, ela tem dois pokémons que, das novas gerações, que são as que eu mais gosto Acho que o Dracozolt, eu vi que o pessoal não curte tanto, porque eu chamo ele de meio lendário Lego né Já vi o pessoal falando isso, fóssil Lego, mas cara, eu acho ele muito maneiro E o Buzzel, eu amo o Buzzel também Eu acho o design do Dracozolt, tipo, ok, eu não acho tão zoado assim quando o pessoal fala Mas enfim, eu vou tomar a rédea da situação aqui nas partidas, porque a gente tem que jogar rapidinho hoje E eu comecei com o Buzzel ali, porque cobri o Landrus entrando, porque isso aqui é Hyper Offense Ele deve ser Stealth Rock Explosion Então dá esse punch em turno 1 aqui A minha dúvida é se eu deixo ele explodir na minha cara Eu acho que não tem nenhum drawback, eu só vou bater com o Rush aqui É, porque o Buzzel é super gordo Então tipo, isso aqui é uma boa dica Não, é assim, se eu consigo dar qualquer... Então, isso aqui é uma boa dica que você tem que ter Você tem que analisar a equipe do seu oponente e ver Que é a Hyper Offense pra você jogar em cima disso, tá ligado? Foi exatamente o que eu fiz aqui Sim, não, é exatamente isso que eu ia falar, cara, achei Assim, cara, é muito maneiro ver essas jogadas, cara Tipo, você conseguiu começar com o counter perfeito pro time dele Porque você sabia o arquiteto do time Não exatamente Pokémon contra Pokémon E aqui, tipo, aqui mostra claramente que ele não sabe aplicar pressão Porque basicamente me deu o Free de Fog Bom... E aqui ele tá no liquidificador, né, cara? Nossa, ele arriscou o Burning mesmo? Ele não tem muito o que fazer, tipo Qual que é a troca segura que ele tem pro meu Moltres? Meu Moltres clapa a equipe dele inteira Mas... Como que eu tava falando Tipo, o objetivo de Hyper Offense é você aplicar pressão Ele basicamente colocou Rocks em campo Perdeu um Pokémon à toa E, tipo, a minha equipe inteira tá só da venda A única coisa que ele conseguiu até agora Foi gastar apenas o Heavy Duty Boots do Moltres E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o outro Utah Assim, a única... Pode falar Pode falar Falei, falei, falei É porque eu ia falar que a única coisa que ele pode fazer agora É que se ele continuar batendo o que tá na frente dele Nossa, e do Super Punch no Nolukink E o Jogador Rio Ó, não fui eu que eu falei, pessoal, nos comentários Ó, não fui eu, hein Pô, mas foi ruim ali, Jair Não foi essa jogada? Não, foi Mas se eu falo O pessoal fica tudo louco, velho Você tem que deixar eu falar pra você, então Pô, agora esse cara perdeu a cabeça completamente Uhum, e você tá cliquendo o botão Tipo, eu fiz esse play Eu fiz esse play pra riscar o Burn Porque eu não quero trocar hard pra... Pra minhas coisas de vitória, né Obviamente Porque senão ele não nocauteia E tipo, eu não sei o que esse cara tá fazendo Tipo, ele tá completamente perdidaço aqui Eu tô toda hora pivoteando, recuperando HP Tipo, o cara perdeu completamente a questão de vitória Eu acho que ele quer vencer com a Maguena E por incrível que pareça Esse Pokémon é tão doente Que meu oponente pode basicamente vencer o jogo com essa... Eu não quero falar a palavra Mas você sabe o que eu penso de Maguena Ele é desse set com Iron Defense É, eu acho que eu perdi a partida Aliás, não, peraí Eu tenho um out aqui É Dota the Wave E o Flinch ele tá a morte Tá, mas os sets de Iron Dance De Iron Car... O que eu tô falando? Iron Defense, ele só tem... É... Draining Kiss Ou... Qual o outro ataque de coverage dele? Ah... Storage Power Storage Power Ok, não nocauteou Isso aqui é... Bom, então... Ele é o weakness policy Mas eu vou ter que bater Que eu preciso deixar ele na range do Recozolt Eu espero que o Boltbeak nocaute aí Depois desse dano Ou que ele fique full para Ele não ficou full para Esse aqui é o... Esse aqui é o tosco de Maguena, cara Olha como esse Pokémon basicamente Vence o jogo Mesmo você jogando que nem uma... Uma pamonha, cara Isso que eu não gosto Eu vou torcer com o Recozolt nocaute aí Se não nocautear paciência Assim... Pode falar Mas é... É bizarro, né? Como... Assim, ele tava jogando... Na verdade, você tava com o controle da partida E... Caraca, matou Por isso que eu amo esse Pokémon, cara É... Você tava com o controle da partida Do nada, ele botou o Maguena Numa posição meio que oportuna E... Quase ganhou o jogo, cara É, mano Tipo... Maguena é um Pokémon que não deveria existir, cara Na moral Esse Pokémon não é nem um pouquinho balanceado E eu não sei o que esse cara tá tentando fazer Tipo... Botar o meu talento pra dormir Não vai agregar nada pra ele Na verdade Vai impedir de outros bichos não dormirem, né? Cara, aquele... Ai, meu Deus Acerto três Thunder E ele erra três Spinoza, cara E aí, da perdão de graça Niteza E aí, deu reio mesmo? Ele deu reio pra tentar subir a hora veio Tem alguma seed de reio com a loot? Não, ele deu reio pra tentar subir a hora veio Ah... Eu acho que o meu play aqui Entra com... Com Slowking Que Slowking não vai sair pra mais nada Aí, deu pro Freezy Drive Porque ele não colocou a hora veio Nossa Eu não entendi nada que esse cara tá fazendo, cara Tipo... O que ele quer fazer é o seguinte Ele quer me botar pra dormir pra se tupar com o Halucha Mas... No momento que ele fizer isso Eu entro com o Dracozolt do Walt Beak Esse cara só tá clicando o botão, cara Aham Literalmente Esse cara não sabe nada que ele tá fazendo Ele basicamente pegou uma equipe De alguém, provavelmente E não sabe o que tá fazendo com a equipe Esse é um grande problema Viu, pessoal? É assim que vocês parecem na lá dentro, ok? Que o cara... Não, fui eu que falei nada, hein? Pô, cara, eu tenho que parar de criticar os outros, cara Olha, cara Eu tô criticando todo mundo nesse episódio aqui, cara Olha só Mas é, cara É... Só deixa eu te ensinar um negócio aqui Olha só como você vence a partida aqui Você dá Freezy Drive primeiro Porque agora No próximo turno O Halucha vai receber essa hit Porque eu vou nocautear o Cideresco e o Scout Então basicamente Dei o Future Sight Pra já garantir a vitória no próximo turno Tanto é que ele percebeu e perfeitou aqui Pode falar agora Então meio que... Então meio que impediria dele dar algum setup Absurdo e... Sei lá De repente fazer alguma coisa contra o Kiko É resistência Nossa, eu conheço o time, Jair? Oi? Você conhece o time? Não, eu não conheço, não Tipo... É Eu vou ser bem sincero Pessoal que tá assistindo o vídeo, cara E a gente tá gravando de madrugada E de madrugada tem muita batata Viu, pessoal? Melhor momento de ladeirar aí, hein, cara? Mas tipo... A minha observação em relação a essa equipe Dual Screen Setup com o Porgonzia Setup com o Garchomp E talvez com o Ciderace também Ah... Eu vou começar com o Tarnitar mesmo Porque tipo... A única coisa que pode me dar um hit kill na equipe dele É o Ciderace com o high jump kick E eu vou trocar dano aqui da 2CB Se ele me der crítico com o Quake turno 1 O cara só é bom Mas não vai fazer isso não Certo, The Link? E se ele der sub aqui? Ele deu rocks mesmo? Ele deve ser... Pô, pra mim ele é... Ah, ele é defensivo, Garchomp Ele leva torres até Pô, pra mim... O que que é o restil então, cara? O restil... O que que tem o... Não, sei lá Ele pode ser rest Ah... Como se chama? Item defense com body press Ah, mas que... Ah, não Que ser maligno usaria um set desse, cara? Eu só sei que tomar esse dano foi muito estúpido na minha parte, mas... Eu não iria conseguir em nenhuma maneira predicar que o Garchomp tinha leftovers e era max attacking Tipo, ó... Eu não passo na minha cabeça que ele era max attacking com leftovers, cara Você é bem sensível Aham Você é tipo, o Porygon Ziff vira um problema, assim, com o Chirain Thalou? Ou você acha que o Porygon Ziff já... Eu diria que mais os apps viram um problema E ele é bem de sederência ainda Eu não tô entendendo mais nada da equipe dele, cara E aí, Dani, o que a gente faz agora? Bom... Pô, cara, você me botou na... Me botou na situação aqui, pô... Eu não consigo ver um palmo na minha frente, cara Porque você acabou de perder vida com os Low King tirando Thalou, pô Não, mas tipo, eu acho que o melhor play é o seguinte Eu saco o Basouli, entro com o Draco Zouli e garanto uma kill Ah, eu já fico na frente do placar de novo Ah, o Basouli não caiu, isso foi tão bad pra mim Leftovers foi nele primeiro Isso foi realmente muito ruim O Basouli tinha que cair, e o Basouli não caiu Isso foi realmente bad Agora eu tô em situação desconfortável Tá certo que o Basouli... Pô, mas ele não se atupou, né? Ah, mas... E ele ganhou... Mas aí você fica assim, é verdade, cara Mas ele ganhou o ataque, então eu acho que eu posso entrar com o Drill aqui E... Eu nem quero dar right spin, mas eu não quero levar a estética dos rápidos Mas eu vou dar right spin, não é? Eu devo tacar uma hit O Borgonzino não tá... O Borgonzino dele é Leftovers Ó, que nome desse... Confia Ó que nóis Obrigado, Elin Você lembra? Ó, foi na minha live, né? Que você... Ah, não, eu tenho que subir esse clipe, pessoal Eu não vou nem falar, pessoal Vocês vão ver É, sem spoiler Ah, ok Ele não tem hit wave Então eu posso ficar na cara dele Só que eu não quero levar a estética Ah, o Tarnitire tá com uma hit ainda Mas eu não quero arriscar o Tarnitire Eu acho que eu vou estar com o Dracozolt aqui Porque... Ele deve ser dual stab com o Rush de Fog Eu diria E aqui eu posso nocautear alguma coisa com o Boltbeak Porque se ele ficar, ele vai levar um dano colossal E se ele trocar, o Boltbeak ganha... Ganha poder dobrado É, não nocauteou aqui Porque eu não tenho poder dobrado Mas... Você entendeu, né? Como funciona, né? Aham Mas ele vai errar outro Tá contra a gente Só a gente acerta o Riquel Talenta é o melhor pra ele De qualquer maneira Que eu já coloco a arinha em campo Caraca, cara E... Assim, Tarnitire é tão... Assim... Geralmente o pessoal gosta muito de time de weather Gosta de salvar, por exemplo, o Pelipper, Davi, do Storko Você diria que essa é a dica mesmo de time de weather? Assim, tipo... Sempre salvar os setters? É... E quanto você precisar deles pra... Pra... Como posso dizer? Quanto você precisar deles pra ter esse vídeo control Você tem que salvar Ah... Ah... E você viu que ele é o set lá que eu falei mesmo Na G-Sub e BullCup Aham... Aham... Eu preciso muito ter a areia da consideração Mas é... Mas eu vou sacar o Tarnitire No Way Eu vou tentar vencer logo essa partida Porque quanto mais esse cara jogar Pior vai ser pra mim Ok, ele é claramente Bender Pelo dano que ele tá causando No Way não é Bender Então eu vou entrar hard com o Drill aqui E Earthquake é Free Ele não tem Switch mais pra isso Se ele não for Bender Tipo... Eu não sei mais fazer cálculo Porque ele causou muito dano no Slowking Isso aqui no No Way não é Bender Aham... Vamos ver É... Não, ele deve ser Bender Até porque aquele turn Se eu não me engano Eu acho que... Não, ele não chegou a dar o turn Nos Slowking na outra batalha Mas esse dano é de Bender, sim Até pelo... Pelo Slowking é mais fácil de ver É, pelo Slowking já deu pra perceber que era Bender Ah... Aqui eu acho que vai tentar colocar paredes Mas tipo... Ah... Caraca! Ah... Ah... Se é que eu peguei no Caltea Eu tenho quase certeza que não Mas vale a pena arriscar em No Way Ah... Eu tenho outro play Eu não tenho outro play Eu acho que... Ah, eu posso usar a Toxic aqui É, Easy Reads E eu posso sacar o Taranitar Ai, cara... Você não viu esse play, né? Caraca, esse play foi tão... Caraca... Esse play foi tão bom Porque... Ele te deu até a oportunidade de se citar... Areia... Sende de novo, cara Tudo de acordo com o plano, né, cara? Aqui eu posso sacar o Slowking Não preciso dele pra mais nada Porque eu já tenho speed control pra vencer o Senderace E tipo... Pro pessoal que tá meio achando estranho O D-Link tá tão comportado aqui É que... O D-Link tá ligado que palavrões tira um pouco da monetização Então ele tá se comportando aqui, chat Aliás... Aliás, eu chamo de chat Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ah, mas também é chat, pô Mas o... Nossa Eu tô me... Eu tô aprendendo, pessoal Cara, um dia isso vai chegar no meu canal também, né, cara? Infelizmente, cara Mas assim, eu posso inventar as palavras, né? O LJ inventou a batata Tem soluções, pessoal Exato A batata foi... Foi a cor, cara A batata resolveu tudo Então Eu tenho que inventar a batata no meu canal também Mas qual que vai ser a sua frase? Qual que vai ser... Mas batata é o começo Você falou o que batata era Opa, algum motivo eu achei que batata era vegetal, cara Mas você falou que era outra coisa Batata é... Batata é um tubérculo, cara É, então Qual que vai ser o tubérculo que você vai usar? Mas eu não sei, cara Onde se encaixa Esse cara é um tubérculo Beleza Ô, mas a... Ô, LJ A gente tá subindo muito, cara A gente tá conversando casualmente Aqui já tá 1561 Pera aí, cara Eu vou começar a ficar com medo aqui Ah, você tem que ficar com medo É de esse Aron aqui, cara Olha esse Aron level 1 aqui Segura Você tá ligado o que isso aqui faz, né? É pra dar... Sturdy É aquele... Sim, 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 sim Ah... Os Zapdos, que lindo, cara E algo... O que que eu deixo ele causar dano? Ah, pessoal Só explicar uma parada Talvez vocês estejam sentindo falta de eu jogando E explicar um negócio aqui Cara, eu amo ver gente jogando Assim, eu consumo YouTube pra caramba Então não se preocupem, pessoal Eu adoro ver... Eu adoro ver... Cara, eu sou aquele primo que chega pro irmão maior assim Pô, nada a ver o que eu falei, né? Mas eu gosto de ver o pessoal jogando Acho maneiro pra caramba E eu me divirto também Vocês se divertem! Vocês tão fazendo isso que eu tô fazendo Não reclamem! Tudo tem Endeavor no time dele, cara? É, a equipe dele inteira é Endeavor Eu acho que a estratégia dele é enfraquecer tudo Pra ganhar Beast Boost com o Blast Cephalo Em vez do seu jogo Só que eu tenho um Terranitar Será que ele sabe disso? Ou ele sabe que eu tô Terranitar? Ferrolo, The Link Ele sabe Renew, Renew Renew, The Link A questão é Ele vai ter Rock Slide? Cara, sério Como é? Vou falar É... Bom, ele não tem como... Ou... Ele talvez não tenha Rock Slide Ele fazia isso na cara do Moltres Pô, mas Por que que ele daria só as densa Sem que você tem o Moltres? Porque ele é maluco, velho Ele quer pegar Burn aí, explica Ele é Falcon 7, Esca, Drill Cadê meu Burn? Ok, obrigado Que isso, cara Ele deu Iron Head Ele não tem Rock Slide, cara Ele é Suicide Lead, Drill Tipo, eu acho que a equipe dele inteira É Suicide Lead Pra vencer com o Blast Cephalo Tipo... É um maluco que tá jogando aqui, cara Eu vou tentar Darush aqui Então... Então... Então aquele Blast Cephalo ali É... Ele é Scarf? Eu diria que sim Pela maneira que esse cara tá jogando Eu não entendi esse Surge Dense Eu só entendi que o Esca, Drill Foi embora Caraca, cara O pessoal é muito... É tão louco assim, cara Cara, eu tô acostumado a ficar Nessa parte da ladder não, tá? Não sabia que o pessoal era maluco Ah, você tava acostumado sim, cara Do do bait não, Delick Tô suando Não, eu tô acostumado com o pessoal batata Ele é insano, né? Esse cara É esse aqui Esse aqui é o Ultra Batata, né, cara? Tipo, me explica esse play aqui Ele sentou com o Calm Mind Sendo que eu tenho um Big Bolt aqui atrás Me explica isso, Delick Um Bolt Big quer dizer Big Bolt, o que? Ai, não Eu fiquei muito satisfeito Porque só eu pensei que fazia Só eu pensei que fazia esse negócio, cara Lembra que eu falei Focos densos, cara? Aham Eu vou sacar o Moltres aqui O Moltres não serve mais pra nada Eu quero sacar o Moltres Porque o Moltres é o único Na verdade você só ficou Ah, pode falar Mas você ficou pivotando Até você resolver qual era o Pokémon Que você tinha que sacar Pra entrar com os outros de graça, né? Não Você não tinha que fazer muita coisa É que eu tinha que garantir Que o Pokémon que seria sacado Iria levar o Nihitkill, tá ligado? Que ele tinha que morrer Eu não poderia ficar vivo Aham Tipo, eu posso bem de boa Dar o Slugging com esse cara Pra essa estratégia Na verdade eu posso dar o Buzzword O Buzzword é completamente useless Ele vai dar Endeavor e blá 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 Mas tipo, caguei Eu posso ficar em cima do Rust Mas eu não quero perder meu tempo com isso Ai, cara Agora eu que vou ter que te controlar Nos seus próprios vídeos, cara Respeita o oponente, cara Não, mano O cara tá com um aro, leva um Com toda humildade Assim, cara Só tá fazendo a gente perder o nosso tempo, cara Eu tenho que falar, velho Caraca, pessoal Vocês obrigaram mesmo o LJ a falar uma coisa dessa? Ah, se ele ganhar speed boost Eu fiz um misplay aqui Não, 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 ok Mas assim, é Falei Bom Não, pera, pera, pera Antes de você falar Eu quero ver se você manja de matemática Ah 3, 4, 4 Vezes 1.5 é quanto? Hum Cara, é Cara, falei palavra não, foi mal Calma, pessoal Tô me aguentando Cara, deve ser tipo 172 por aí A mais De ataque 172? Não é isso? Ah, você tá falando 172 a mais Porque não é metade que aumenta? Entendi, entendi Então dá quanto? Ah, não Calma, calma Falei de speed Não é speed É special attack Não, não É de speed mesmo Dá quanto? O 3, 4, 4 Mais 1, 72 É... Pô, mas aí já vai pra 500 e algo Eu tô com muita preguiça De fazer essa conta, cara Então... Pô, cara, você tá me... Peraí, ó Calma, calma Eu já fui pra escadinha Relaxa, cara Já fui pra escadinha Relaxa Pô, cara Não acredito Você me fez fazer conta Que... Maldito delíquio, cara Mas tipo Você entendeu Porque eu queria calcular, né, mano? Eu sei não Entendi, cara Que isso, cara? Isso aqui é preocupante, cara A gente pode perder Pra isso aqui ainda Ah... Na verdade eu acho que não Porque tipo Eu sou mais rápido ainda Vai dar flint E tipo Ah... Eu tenho que continuar batendo E eu vou te explicar Por que eu tenho que continuar batendo Porque ele pode ter book-up também E eu não posso deixar ele subir com book-up E ele tem brave bird Pra tocar meu slowking Então eu tô de boa aqui Ele vai throw chop, ok? É... Mas eu acho que a gente venceu o jogo Absolutamente eu dei scout burn E eu vou ser completamente babaca E nocautear ele com aranha Cara, por que Thunderous Kick Tem nome de raio Tem animação de raio E... E é lutador É lutador, né? É lutador Porque... Game Freak, né, cara? Eu acho que é homenagem Homenagem Eu acho que é homenagem A... Ao... Como se chama? Aos hábitos regulares, tá ligado? Que nem o Freezing Lair É homenagem Rapaz, eu não sei falar com essa palavra, cara Homenagem Aos articulos regulares Só o Fire and Raph Não, aliás Fire and Raph também É do mundo Caraca, Lidia Essa batalha Trouxe o pior de nós dois, cara E eu paro a união Mas tipo... Cara, destruiu Nossa reventura Mas tipo, chat Ah, tipo, gente Ah... Sorry mesmo Pra esse episódio curto Mas o The Link Tá Muito ocupado Com a vida dele e tal E... E sorry também Por ficar jogando Todas as partidas Mas como já falei O The Link que tá ocupado Então... Não Aí eu tive que Cara, pode jogar Cara, eu me amarro Cara, eu me amarro Em ser o player 2 Assim, dessas paradas Eu não sei Eu acho que vocês conhecem Essa sensação Não sei se você conhece, Lidia Mas eu acho muito maneiro Essa sensação De acompanhar alguém jogando Às vezes eu acho Que eu até prefiro, cara É que nem o... Cara, como é que eu sou Youtuber, né? É que nem o Fred Eu sou... Eu sou viewer Pô, deixa eu fazer minha piada, velho É que nem o... É o delay do Discord, cara É que nem o Fred Da Copa do Mundo, né, cara Tipo, ele entrava no campo Mas só ficava assistindo a partida Não fazia nada Caraca, ele era o player 2 Com fio cortado Na minha partida, cara Caramba Mas enfim, gente Vamos encerrar por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, deixa o like Seu pra mais Existe comentário também O canal do The Link Vai estar aqui na descrição A gente talvez Faça uma... Vai fazer uma série Lá no canal dele Aí lá no canal dele Ele vai Poder jogar com mais Tranquilidade e tal Já que o The Link Vai estar na casa dele E pá Não vai ter essa correria E tipo Eu não falo pelo The Link Eu não sei se de fato Ele vai fazer essa série Ele falou o que vai fazer Eu não sei Mas qualquer coisa Ele avisa pra vocês No futuro Mas vai rolar sim Pode ter certeza Fiquem atentos aí já Vai ser o... A série vai se chamar Piquemacho, né? Piquemacho Com certeza Tem que ser homenagem A alguma coisa da Bolívia Aqui Então E é, gente Vejo vocês no próximo vídeo Fui Fui